Aleluia, salve-se ao Senhor, amém? Amém! Mas eu não posso sentar em nome de Jesus? Eu também quero agradecer a Deus mas essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido poder estar na casa dele e quem pude eu creio assim que é pela permissão do Senhor e Deus que nos capacita a fazer algo para com a sua alma eu peço a Deus que possa usar a minha vida para falar aos corações dos irmãos e agradeço também pela ajuda do nosso pastor Edevaldo que nos está aqui no dia de hoje e tenho confiado também, tenho escutado a voz do Senhor e tenho nos dado essa oportunidade de estar na casa dele podendo assim, trazer algo da parte do Senhor eu creio assim que Deus vai falar com os irmãos como tem falado com a minha vida e eu, quando o pastor me avisou que se eu poderia dar uma palavra eu fiquei assim, no começo eu já dei falando para mim sim eu estava conversando com ele e eu falei para ele sobre a dificuldade em certos momentos que a gente passa em ministrar a palavra do Senhor sendo para a escola comunical e ele falou assim irmão, se acalme e é que vou te colocar em estreitos mais difíceis eu já comecei a pescar falei, seria que isso é meio direto? e aí outro dia ele estava conversando com a irmã em casa ali no fundo eu cheguei e ele disse, olha o Senhor eu cheguei, Pai Senhor, pastor eu falei, Pai Senhor, pastor o que tiver que alcance pode contar comigo eu vou te ajudar e ele falou, tudo bem mas você já vai embora agora? eu falei, sim, estou indo, pastor daí a hora que eu ia embora eu fui chamar minha esposa minha esposa estava no bazar e ela disse, não, espera, pastor quero começar contigo nem ela sabia que era eu falei, não, mas eu acho que já falei, mas eu vou ter que ficar ainda no bazar amém, então, né irmãos, eu fui, eu acho que a gente vai sair da igreja eu fiquei esperando o pastor e o pastor falou, você vai ter que ministrar a palavra da idiota daí eu lembrei e falei, sim, pra ele é, no que for possível a gente ia ajudar o Senhor eu pensei três seguras porque um, dois, amém quando eu falo amém, assim seja, né mas também, mas que em tudo Deus tem falado no meu coração desde quando eu comecei a minha caminhada com Jesus e minha esposa me fala muito também sobre a gente não negar certas coisas que as pessoas querem nos encarregar a fazer no sentido de sermente a obra de Deus e vem aquela passagem que fala que Deus deu um talento a cada um de nós e como naquele tempo Deus o talento a três pessoas a certas pessoas algumas delas grandearam esse talento e outras se enterraram e a quem enterrou o talento ela, a parte dele foi com os infiéis e eu pensei comigo assim eu não sei qual é o meu talento não sei qual é a minha chamada mas sei o que Deus colocou na minha mão e eu vou procurar fazer mesmo com terror com vergonha porque desde o início da minha caminhada quando eu aceitei Jesus o inimigo já vinha tentando contra a minha vida saia para evangelizar o inimigo já colocava na minha mente assim se você bater nessa porta vai aparecer um monte de brasileiro vai começar a tirar sarro da tua cara e vai querer zombar da tua cara porque você não conhece muito bem a vida ainda você é um novo convertido irmãos, daí por incrível que pareça daí que ele fala olha isso eu com terror no coração ninguém vê eu ia lá e patia na porta ele fala para mim você não vai subir até o último andar não? você já está cansado vai dar não ter ninguém ali daí que eu subia eu ia mesmo que fosse japonês eu ia até o último andar e me entregava aquele foneiro tudo para a honra e glória para o Senhor porque eu sei que como a palavra de Deus nos ensina que no último minuto Deus pode salvar uma vida e naquele instante eu fazia mesmo no tanto da minha carne porque a Bíblia nos ensina que as obras da carne da nossa carne combate contra as obras do nosso espírito então muitas vezes a nossa carne não quer fazer mas nosso espírito almeja querendo fazer algo para o Senhor isso eu quero eu sei que na vida não só na minha vida mas como incentivo a cada irmão eu gostaria que eu nos tomasse essa palavra introdução porque Deus tem obra em todas as vidas que estão aqui presentes eu creio e você é uma obra preciosa no nome do Senhor estou lendo esse texto em Deus faria as proezas Deus falou fortemente no meu coração a gente poderia como o Michael nos falou poder lembrar de vários personagens da Bíblia mas Deus tem confirmado sobre um personagem da Bíblia que veio a me falar muito forte no meu coração inclusive quando eu cheguei na minha casa eu fui procurar umas revistas para ver se eu encontrava alguma revista que falava sobre ele e por incrível que pareça irmãos eu cheguei lá abri a dave aquela primeira revista que estava em cima era sobre esse personagem que Deus tinha colocado no meu coração e Deus tem confirmado assim eu creio e eu vou falar sobre Moisés quando se fala de proezas Moisés é um dos personagens da Bíblia para um irmão no passado que Deus usou para efetuar grandes proezas não por ele mas por Deus que fazia as proezas utilizando a sua vida e para começo assim gostaria que os irmãos não estivessem perdidos na leitura algumas anotações que eu fiz que é muito interessante os irmãos saberem dessa pregação a palavra hebreu significa a mais antiga menção que se fez desqualitativo fez-se em Gênesis 14 e 13 era o nome pelo qual eram designados os filhos de Israel pelas nações vizinhas embora fossem igualmente desempregados os termos Israel e Israelita a língua hebraica foi falada pelos israelitas durante a sua independência por isso quando eu falassem hebreus ou israelitas de Israel os irmãos podem saber que estão tratando da mesma pessoa do mesmo povo amém e aqui também fala sobre o livro texto que foi escrito no ano de 1450 e 1410 antes de Cristo né o povo do Hebeu também ele passou por cerca de 430 anos de opressão pelo povo do Egito opressão pelo povo do Egito sobre o que? a ordem de faraó sobre a escravidão e também fala sobre Canaã Canaã é a terra prometida que Deus prometeu aquele povo que estava sendo escravidado logo ele fala com os irmãos e também saíram do Egito irmãos cerca de 600 mil homens fora os homens e as mulheres imagina aquele batalhão de pessoas que Deus usou Moisés para poder fazer a sua obra amém e também uma coisa muito interessante que eu achei que não no começo da caminhada mas do Monte Sinai até Canaã era uma distância de 500 quilômetros 500 quilômetros e seriam percorridos em um curto prazo para os israelitas irmãos mas levou o Monte Sinai não falo do começo levou 38 anos uma coisa que poderia ser em questão de meses até dias Deus aproveitou a levar os para um caminho mais longo amém e volta de começo eu como falei eu creio nas promessas de Deus sobre cada vida e gostaria de falar para os irmãos que no começo o povo de Israel o povo hebreu estava sendo escravizado por faraó naquele tempo faraó escravizava aquele povo e torturava até que chegou uma hora que o povo desgostoso mesmo afligido pelos maus tratos de faraó pela escravidão clavou ao Senhor para que enviasse algum socorro e Deus assim aprove a Deus já antes mesmo do pedido deles está levantando um libertador um salvador para esse povo e o nome dele seria chamado Moisés eles eram seria futuramente o libertador desse povo faraó queria assim no intento escravizar esse povo mas ele viu que esse povo israelita esse povo hebreu estava se modificando muito sobre a face da terra muitos estavam assim como fala procurando fazendo mais gente nascer do povo dele se tornando um povo que poderia ameaçar e combater o povo egípcio que até a outra hora estava escravizando o povo então o que faraó fez ele pediu para os seus soldados decretou uma um decreto para que todos os filhos do povo hebreu nascidos com o sexo masculino homens fossem mortos os recém-nascidos fossem pedos e lançados no rio nilo para que no intento do que deles forem mortos afogados ou comidos pelos crocodilos a gente a gente vê uma nesse texto já que faraó ele na bíblia simula ele poderia simbolizar o próprio satanás e o egípcio como um mundo faraó a gente pode ver com o intento como o satanás você vê o agir do inimigo até onde ele pode chegar querendo no intento de matar uma criança você vê a crueldade que ele tem para com as pessoas se ele não perdoa nem uma criança imagina nós que somos cegos somos maiores o que ele é capaz de fazer com nossas vidas muitas vezes nós estamos numa caminhada com Deus desapercebidos muitas vezes até brincando que estamos servindo ao Senhor brincando que somos seguidores de Deus mas o inimigo não está brincando de ser o nosso inimigo que quer tirar nossas vidas que nós venhamos a estar apercebidos assim a todos os fatos que acontecem nesse mundo naquele tempo o faraó ele lançava as crianças no rio cometendo assim um tipo de um assassinato nesses dias também acontecem muitas coisas nós formos ver bem na televisão vemos muitas coisas que estão liberadas nesse mundo como o aborto que não deixa de ser diferente as coisas que o inimigo fazia lá temos atrás através do faraó só que aqui agora é uma coisa mais como fala uma coisa mais escondida camuflada também vemos sobre uma aula que teve sobre até o Cauê falou a iotanasia se o irmão sabe aquilo quando a pessoa está em um estado terminal sustentado por aparelhos a família a família às vezes por quando o médico fala que não tem jeito que ele vai ser sustentado somente por aparelho às vezes até a família para não ter muitas despesas financeiras ou por não gostar muito também ele pede para desligar sendo que nós como cristãos sabemos que nós servimos ao Deus que é capaz de ressuscitar mortos curar infernos no nosso meio por isso que nós devemos muito atentar para as coisas do céu que provém do céu porque sabemos que lá mora o nosso Senhor e Salvador que fez um milagre não somente nas nossas vidas assim físicas mas espiritualmente falando Deus tem nos ressuscitado do mais charme de lodo do mais profundo e tem nos trazido a vida porque outrora nós estávamos mortos mas Deus vem nos ressuscitando e vem salvando vidas até o dia de hoje eu creio nas providências de Deus eu estou aqui sobre a providência do Senhor e Deus tem falado mesmo que Deus não tenha falado com muitas pessoas mas Deus falou com uma pessoa você já falou com uma pessoa eu me alegro porque não somente uma pessoa mas com o nível Deus tem falado grandemente através dessa palavra dando a seguir assim o povo começou a aclamar e Deus tem providenciado uma pessoa para assim vir ao encontro socorrer esse povo porque muitas vezes irmãos não devemos assim estar desapercebidos as coisas as mínimas coisas que Deus tem feito em nosso meio foi colocado então nasceu Moisés e de acordo através desse decreto a filha quem deu a luz foi a mãe de Moisés o nome dela é João as parteiras que fizeram assim fizeram esse parque elas por serem tementes a Deus elas não fizeram conforme o decreto assim do de Faraó elas esconderam Moisés levaram ninguém que ficou sabendo que ele havia nascido e num plano assim que eles tiveram depois do nascimento de Moisés Moisés foi levado até o rio foi colocado num cesto porque ali eles sabiam que a filha de Faraó ele sempre ia lá às vezes ela ia para se esbanhar e a mãe colocou ele lá no entanto o que aconteceu quando ela foi lá se aproximando ela se encontrou um cesto junto com as empregadas ela vira e ela sabia do decreto porque ela era filha de Faraó aí vira mais um mover do Senhor nessa vida que fez um lar porque ela vendo aquele nenê vendo Moisés naquele cesto ela resolveu o que fazer o que Deus colocou o seu coração para que ela viesse o que a poder adotar adotar Moisés como filho só que ele não ficou no começo assim com ela Deus preparou tudo irmãos no começo da criação de Moisés ela pegou uma das escravos para poder cuidar do filho que ela ia ser adotado e justamente quem foi que ela encontrou ela escolheu foi justamente a própria mãe para ver as providências de Deus muitas vezes nós achamos coisas impossíveis que podem acontecer mas quando nós entregamos as nossas vidas na mão do Senhor na direção do Senhor nada o Senhor dá um ponto sem nó tudo se encaixa tudo se encaixa por isso não temas em obedecer a servir ao Senhor porque no final da história eu creio sempre assim Deus tem o melhor para o seu povo Deus tem o melhor para a minha vida Deus tem o melhor para todo aquele que o serve e o creio serve de coração com fraternidade permanecendo firme logo no crescimento nós vemos assim Moisés também já a fase do crescimento ele já sabia que ele não fazia parte do povo egípcio que ele era um hebreu adotado e ele sentia assim creio que o coração muita constrangimento porque ele por fazer parte daquele povo que estava sendo escravizado e judeado ele queria fazer algo mas queria fazer algo com as suas próprias forças e Deus estava ensinando ele desde o começo de quando ele nasceu porque desde quando ele nasceu ele estudava nas melhores faculdades do Egito teve os melhores ensinos e tudo bom de melhor isso mostra para mim que Deus tem falado que tudo que nós venhamos a aprender de bom nesse mundo nós devemos assim usar utilizar no sentido que engrandecer o nome do Senhor porque é uma forma também que Deus tem nos preparado desde a nossa caminhada às vezes você pensa eu preciso começar agora mas Deus já tem nos ensinado muitas coisas desde o começo da sua infância para que hoje você estivesse aqui aceitando Jesus ou já aceitaram Jesus ontem e usá-lo no sentido do que engrandecer o Santo e Bendito nome do Senhor e faraó e não foi diferente assim para com Moisés porque ele foi usado do Senhor com todas que ele aprendeu tudo isso que ele aprendeu na sua caminhada assim que ele aprendeu no Egito com as aulas que ele teve e ele nessa caminhada irmãos teve um assim eu posso dizer para os irmãos um tempo na vida dele que ele estava andando em meio aos escravos e um soldado veio assim o encontro de um escravo ele viu ele foi em um encontro um soldado estava o que batendo num oficial um oficial estava batendo num escravo e ele por ser assim ver que é um irmão dele um egípcio não era egípcio era um um hebreu ele tomou as dores daí ele foi até lá ele foi e confrontou o soldado e acabou até o que fazendo o que ele matou daí ele teve que sair rapidamente do do Egito e foi para uma terra distante porque ele sabia que se o faraó soubesse do que ele tinha feito ele seria preso e seria assim morto mas é tudo na providência do Senhor o que estava acontecendo na sua vida ele fugiu faraó também ficou sabendo Deus foi preparando a sua vida eu vou adiantando algumas coisas para adorar também Deus foi preparando a sua vida e ele na sua caminhada ele teve um encontro com o Senhor onde Deus fez um um chamado para ele Deus o chamou através de uma sarsa e lhe disse sobre a sua missão que ele tinha na vida de Moisés falou falou para Moisés que ele seria o que? o libertador daquele povo que estava estralizado do povo hebreu pelos egípcios e Moisés inventou muitas desculpas para o Senhor aonde ele chamava por Moisés Moisés a falar por Moisés mas só que Moisés irmãos ele começou a inventar muitas desculpas ele falava que o povo não ia crer nele ele falava que ele era pesado de língua que inventava muitas desculpas mas só que para o Senhor isso não é uma desculpa porque uma vez que nós servimos a um Deus que sabe de todas as coisas se ele tem chamado a Moisés porque ele sabe do que ele pode fazer através da vida de Moisés da mesma forma nas nossas vidas se Deus se chamou para fazer alguma coisa na casa do Senhor não duvida não porque se você se duvida do que Deus pode fazer na sua vida você se duvida que ele é Deus porque com o nosso Deus ele nos fala que tudo é possível para todos que aquele nele creem se tudo é possível para todo mundo que aquele nele creio nada é impossível para nós se Deus tem uma obra na tua vida não deixa o inimigo ficar usando certo a nossa vez que você é incapaz não pode fazer ou deixa de fazer porque se Deus tem uma ordem falou meu irmão ele é fiel para cumprir porque a bênção a força o convencer o agir não é nosso o agir é do Senhor e uma vez que Deus determina a vitória e você crê e porém persiste você alcança a vitória também no nome do Senhor glorificado eu lembro de vários personagens da Bíblia que inventaram também muitas desculpas para não vir fazer a obra do Senhor lembrei de Isaías que falava que era pesada de língua morava no meio de um povo de impuros lados mas mesmo assim o Senhor lembrei-me de Jeremias que falava que ele era uma criança que ele não poderia fazer mas Deus falou assim a outra tinha que Deus devia colocar as suas palavras na sua boca Deus os usou como meu irmão ele pregou também no outro dia sobre Gideão Gideão falava que ele era o menor da sua família e o mais pobre em meio a toda a sua aldeia mas só que Deus também usou às vezes o inimigo quer lançar sobre sua vida muitas setas não sei qual é que você não é capaz não pode fazer não pode deixar de fazer mas lembre-se dos talentos você não sabe qual o talento que Deus colocou na sua mão Deus não sabe como Deus vai agir na sua vida não sei se é pra pregar se é pra tocar se é o que for mas faça com o amor não desista não desista né cara não desista Deus tem uma grande ordem na sua vida eu tenho visto o Senhor inteiro eu creio na promessa do Senhor também tenho visto na vida do Lésbio Deus tem falado no coração eu creio que Deus vai usar muito Lésbio no dom de cura eu creio 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 mas amém que o nome do Senhor seja exaltado o nosso meio porque muitas vezes os irmãos estavam que nem eu antigamente a minha oração começou a mudar depois que Deus até o Espírito Santo o Senhor fazia maravilhas a minha vida antes eu orava o Senhor mas comecei a mudar a minha oração e falei para o Senhor Deus o Senhor vive muda a minha forma de pensar porque somente assim o Senhor pode completar a tua obra na minha vida e assim o Senhor tem feito porque outror irmãos eu via me alegrava quando Deus falava assim eu vou usar usar o irmão da frente usar o irmão da trás usar o irmão do meu lado do outro lado mas quando Deus vinha falar que ia me usar eu retoava eu falava eu não Senhor eu não posso ser usado pelo Senhor estou cheio de falhas o povo que eu conheço da Bíblia nem me expressava não sei direito meu pai daí eu comecei a orar diferente daí eu comecei a compreender que o poder vem de Deus eu estou aqui na frente somente falando assim Jesus te ama eu já tenho feito a vontade do Senhor porque ele não se precisa falar Deus pode fazer o seu milagre na vida de um ser humano porque o poder não está em mim a partir do momento que nós cremos que a palavra tem poder nós faremos proezas através do Senhor Glória a Deus aleluia Deus mais à frente nos leva também vou pulando bem para o que você não mais à frente o Senhor nos leva que faraó não queria deixar o povo de Israel sair e Deus usou o que? Moisés através de sinais e maravilhas começou a mandar muitas pragas ali no Egito para que então faraó viesse libertar o povo e assim Deus fez foi mandando praga e ele endurecendo o seu coração o deixava até que a última praga foi se os irmãos nem muita vida não sabe a morte dos primogênios teve que morrer o filho de faraó sim primogênios para que ele viesse a libertar mas Deus tinha um propósito sobre tudo isso nós vemos assim que Deus em sua caminhada faraó libertou-se um pouco falou assim pode libertou o povo porque viu que Deus era maior naquele tempo e será para sempre o povo se encontra frente ao mar e vê assim faraó endurece o seu coração novamente e manda novamente todo aquele exército atrás do povo trazê-los e matá-los e eles se dão de frente ao mar e eles ficam todos agoniados e amam o Senhor novamente e Deus usa novamente da sua misericórdia e fala para Moisés tocar o mar com aquele cajado e o mar se abriu o povo foi se passando irmãos imagina só o povo passava diante de um feito assim incrível imaginável pelo ser humano aí nós vemos e vemos realmente que para o Senhor quando Ele ama que Ele ama os seus Ele não abandona Ele permanece fiel ao nosso lado que Ele fez o povo passar ainda quando o povo do exército foi passar logo atrás Ele vendo que o último homem do povo vencerita passou daquele mar adentrou a outra parte da banda do mar Ele manda que o mar se fechasse e assim era fulminado todo o exército de faraó mas eu quero falar para os irmãos que nessa caminhada houve muitos nessa caminhada com Deus que estavam no meio do deserto e começaram a murchar estavam com o começo alegres de repente começaram a sentir saudades falta das coisas que eles tinham estavam com fome e Deus o que Deus fez estavam reclamando de Moisés estavam frente mas indiretamente eles estavam reclamando de Deus porque se Deus colocou Moisés lá Deus que estava reclamando assim poder a Moisés né para ele poder conduzir aquele povo indiretamente eles estavam reclamando de Deus e naquela caminhada reclamava que não tinha pão para comer Deus mandava uma água reclamava que não tinha água Deus fez botar água na rocha reclamava que tinha saudade da carne Deus mandou uma linhada de cordonizes lá que fartava a todos mas mesmo assim eles continuavam reclamando murmurando nessa caminhada muitas vezes não sabia irmãos e eu vejo neles reclamando porque eles estavam saindo saudades das coisas que ficaram para trás nesses últimos dias teve um aquilo da música né Clébide falava que a música estava entrando e o mundo quer entrar na igreja mas também vejo que muitas vezes tem muitos de nós que estamos querendo pular fora do barco estamos sentindo saudades do mundo saudades das coisas que ficaram para trás Deus nos liga e guarda a nós de nós nos apegarmos e não conseguimos mais guardar o que nós deixamos para trás porque Deus tem o melhor para o seu povo eu creio Deus tem algo preparado mil vezes melhor que o melhor dia que você teve na face dessa terra o dia mais alegre multiplica infinitas vezes infinitas vezes é o que Deus tem preparado para as suas vidas não abandona o barco não olha para trás não queira mais retornar ao Egito porque lá só a tristeza a solidão vemos Deus com tanto cuidado com o seu povo que vemos no deserto de dia ele fazia uma coluna uma coluna de nuvem assim para poder fazer a sombra para que o povo não perecesse a noite era uma coluna de fogo para poder nos guiar de noite nisso eu vejo que a provisão de Deus vejo como Deus está conosco a presença de Deus conosco e meio arbusto e meio problemas e dificuldades eu vejo a presença de Deus sempre conosco eu lembro de Sadrach Rezach Abednego os jovens na fornada estavam lá os jovens Sadrach Rezach Abednego mas quando foram ver tinha quatro pessoas na fornada Deus estava lá com eles vemos os cuidados de Deus com Daniel na cova dos leões Deus estava ali com ele também foi lançado na cova dos leões no dia seguinte estava ali também que nós irmãos venhamos a olhar os olhares espirituais saem com nossa caminhada por mais difícil que seja Deus está com aquela coluna de fumaça em nossa volta nos protegendo Deus está com a coluna de fogo a noite quando estamos temerosos não podendo nos enxergar iluminando por onde nós podemos andar através do teu Espírito Santo eu falo que ele nos lembrará de tudo por isso não há desculpa ah eu errei por causa disso eu fiz isso por causa daquilo o Espírito Santo está como uma nuvem a noite iluminando nossos caminhos através das palavras de Deus nos mostrando isso é errado isso é certo faz isso não faz em nome de Jesus Deus tem falado muito no meu coração e mais na frente da caminhada também vem uma outra parte o povo começa do monte de sinais já ali Moisés sofre no monte para pegar as tábuas do mundo da mente e por alguns meses se aparta do povo para ver como é a memória gruta do povo que não creram no seu Senhor fizeram outro Deus e falaram esse agora é um Deus que nos libertou da terra de Jesus muitas vezes não temos paciência para esperar no Senhor as suas providências esperamos algo que possa ser visível em nossas vistas não temos aquela paciência de esperar queremos tudo pronto na hora e quando Deus está trabalhando a nossa vida muitas vezes nós nos viramos e começamos a sair da presença do Senhor nos acomodamos começamos a buscar em outras coisas porque passamos a desacreditar naquele Deus porque muitas vezes estávamos olhando para o homem olhando para Moisés sabendo sim que ele era o homem que Deus tinha colocado para nos levar a alcançar a terra prometida mas esquecemos mas esquecemos que acima de Moisés existia um Deus sobre todas as coisas que poderíamos confiar que ele é sobre a vida de Moisés embora Moisés não estivesse ali mas sabemos que nós estávamos crendo no invisível porque muitas vezes irmãos devemos assim olhar atentar para a palavra do Senhor e ver que nossa fé não está baseada em pessoas por mais bênçãos que são porque o homem é falho porque embora se nós tivéssemos a pessoa mais mais firme na presença do Senhor ele é falho estejamos da nossa fé firmada em aquele que criou todas as coisas no mundo aquele que o único que pode nos trazer a salvação porque no momento de uma falha de um líder nosso muitas vezes nós podemos desabar nunca mais retornar os pais do Senhor porque a nossa fé não estava firmada no Senhor mas que nós não venhamos a desmerecer as vidas que são colocadas na nossa frente porque eles foram mencionadas pelo Senhor eu vou concluir por causa do tempo irmãos mas eu gostaria de falar em última instância para os irmãos embora Deus fez sucessores como Josué Deus também quer através de nós sejamos sucessores como Josué para alcançar a terra prometida mas que os irmãos venham a cantar bem porque daquela geração que Deus tirou do Egito daquela geração daquela geração lembra que eu falei que era 600 mil fora homens e mulheres irmãos 600 mil somente Josué ali ele alcançou a promessa ali Josué alcançou eu queria falar para os irmãos o seguinte concluindo agora que não bastou sinais e maravilhas da parte de Deus não bastou ter que abrir o mar vermelho não bastou ter que mandar aquelas pragas antinamente não bastou a nuvem as nuvens durante o dia a nuvem e fogo durante a noite porque muitas vezes estamos atentando para o que se pode ver mas sabe uma coisa as coisas que nós atentamos e podemos ver as vezes elas podem permanecer aqui e muitas vezes nós até esquecemos Deus nos convida hoje para atentar aquilo que não podemos ver atentar para Jesus não podemos ver estamos aqui pela fé eu falei que era uma jornada de fé como um exercício se você está tentando para as pessoas que não vê se vê como pega Jesus não podemos ver mas estamos aqui pela fé estas são duradouras e não há nada que ninguém possa fazer para tirar do seu coração se verdadeiramente você está firmado no que é no invisível nas promessas do Senhor você vai alcançar a terra prometida mas se você está aqui por causa de sinais se Deus curar se Deus fizer maravilha ressuscitar o louco para quem ressuscitar o louco se Deus curar de certas enfermidades seja no conforto se Deus restaurar o meu casamento se Deus me libertar da droga irmãos Deus pode fazer isso mas se você está barganindo com o Senhor você está caminhando num caminho equivocado rumo a perdição porque bastará Deus serrar as anelas dos céus se você não ter isso você vai desviar mas você sabendo que há um céu preparado para você a sua fé firmada aquele autor que o seu mandou da nossa fé aí sim você estará grandinho ao Senhor estará com uma salvação com certeza Deus tem falado essa palavra no meu coração eu gostaria que cada um dos irmãos meditasse no que eu falei no dia de hoje eu não Deus usou porque Deus falou primeiramente comigo eu gostaria que você não atentasse e não desse a sua voz atentasse a voz do inimigo muitas vezes lançamos setas sobre vossas cabeças porque o Senhor tem bênçãos maiores para o seu povo não são muitas vezes bênçãos materiais mas bênçãos espirituais elas são eternas e duram para sempre amém eu gostaria com essas palavras agradecer a Deus com essa oportunidade e que Deus venha abençoar através do Espírito Santo a cada vida aqui presente eu não posso fazer nada mas eu creio que a palavra de Deus quando sai nunca retorna vazia para o Senhor amém agradeço essa oportunidade e retorna a direção do Espírito da alma obrigado meu Espírito Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus aleluia aleluia glória a Deus bem-se meus irmãos estão conosco nessa noite de uma maneira maravilhosa Deus abençoe 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 abençoe